Para o futuro, em relação à indústria do petróleo, à exploração do petróleo aqui na Bacia de Campos, sobretudo no Macaia? Um recomeço. Com eficiência, competitividade, muita produção de novos empregos e sem desperdício. Eu acho que se cada um de nós entender que a gente precisa ser competitivo, precisa ser eficiente, precisa ter novos investimentos, voltar a dar emprego à população e evitar o desperdício, eu acho que toda a região, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, e a região de Maquia, Bacia de Campos, tem mais de 40 anos de trabalho para todo mundo. Obrigado.